A 73ª Companhia da Polícia Militar, sediada em Santos Dumont, foi premiada nessa semana em Barbacena. Pertencente ao 9º Batalhão da PM, a companhia ficou em primeiro lugar no chamado Projeto Unidade 100%. Comandada atualmente pelo Major Lazzarini, a unidade de Santos Dumont se destacou nas áreas de inteligência, logística, comunicação, entre outras. O comando da nossa região estipulou umas metas específicas para cada batalhão e a companhia, pertencendo ao batalhão, recebeu a incumbência de estar cumprindo essas metas e aquela que cumprisse o maior número de objetivos estipulados pela chefia, pelo comando, seria graciada com o primeiro lugar. Depois que os resultados foram todos capturados pela seção específica lá da região, foi observado que a companhia aqui, ela ficou, ela figurou o primeiro lugar entre todas, entendeu? Então, para mim, especificamente, como comandante da 63ª, foi uma grata surpresa, fiquei realmente muito feliz. Foi um motivo de grata satisfação e comemorado aqui por toda a tropa da 63ª, né? A unidade sandumonense ficou à frente, por exemplo, de cidades maiores, como Barbacena e São João del Rei. O bom desempenho rendeu como premiação para a companhia equipamentos para o uso no dia a dia dos policiais, como coletes, rádio digital e computadores. Recebemos três computadores novos, recebemos dois coletes aí com proteção para armas de alta energia, recebemos rádio que tem a capacidade de captar o sinal digital. Então, assim, para nós, como eu falei aqui anteriormente, é um motivo de grata satisfação porque eu já pude implementar um dos computadores novos, já foi para o atendimento ali do 190 do monitoramento das câmeras, o outro computador já foi para a atividade de inteligência, o outro computador já está instalado à disposição da equipe que nós temos aqui que faz o patrulhamento de violência doméstica, né? O nosso rádio aqui que vai captar a rede digital, ele já está disponível para a atividade de inteligência, os dois coletes também. Para o Major, as realizações alcançadas pela companhia de Santos Dumont passam também pela estrutura montada ao longo dos anos no local. Esse é um sistema de muitas frentes, que vai desde o monitoramento da cidade através de câmeras, passa por uma internet rápida para o atendimento e registro de ocorrências até a conservação da frota de viaturas, por exemplo. Na prática, o resultado desse conjunto de ações é a redução de crimes notada nos últimos três anos na cidade. A companhia tem reduzido a incidência criminal em todos os delitos. Até os delitos violentos estão em queda, vertiginosa. Os delitos mais graves também, como falei aqui. E até os menos graves, até os delitos, por exemplo, contra patrimônios, os crimes de furto, furto de veículo, todos em decréscimo. E o intuito, segundo o Major, é que a companhia melhore a cada dia com capacitação, empenho e profissionalismo. De uma maneira bem simples e objetiva, a região conseguiu nos trazer aqui um mimo, um agradecimento que a gente ficou bastante feliz por ter atingido essas metas. E nos motiva a continuar a sempre estar trabalhando para melhorar.